Olá tudo bem então só estou aqui no começo desse vídeo para dar um aviso para vocês a primeira coisa que a letra dessa música é uma adaptação ou seja não é igual a original nós mudamos a letra para que tivesse um sentido na música caso você queira ver a música original o link vai estar aí na descrição se você quiser passa no canal do hc fanzines que foi o cara que basicamente foi ele que editou essa bagaça e também se quiser passa no canal do sonic geek vai estar aí na descrição que ele foi quem editou essa porra toda agora você se pergunta tá e quem é você e por que que você tá dando serviço sendo que você não fez nada no vídeo bom e eu lhe respondo eu não sei então basicamente é isso e fiquem com o vídeo te recebi no submundo como sempre fiz almas tão frágeis pra você violar deixei você devagar livre não somos inimigos todo esse tempo determinação a te guiar você decide poupar ou matar mas consequências surgirão terá que se explicar existo fora disso mesmo se reinicia suas ações não vão apagar nada se me diga me diga tem amor tem amor tem amor no coração ou bondade no olhar execute 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 se quiser pagar pelo que fez foi honesto com você eu vou saber quando eu olhar por dentro tem amor tem amor tem amor tem amor no coração então eu irei julgar pode ser bom pode ser bom mas a brutalidade não se desfaz e você sabe que não quer cair então contemple a crueldade assassinos jogam sujo deixe-me Pense um pouco antes de ser cruel Um dia poderá sofrer Sem trocadilhos na verdade Pois rirão de você Eu se estou fora disso Mesmo se reinicia Suas ações não vão apagar Nada se salva dos meus olhos Os números não mentem Posso ver seu rosto real Me diga Tem amor, tem amor Tem amor no coração Ou bondade no olhar Execute, execute, execute Se quiser Valiar pelo que fez Foi honesto com você Eu vou saber Quando eu olhar por dentro Tem amor, tem amor Tem amor no coração Então eu irei julgar Eu tenho uma pergunta pra você Você acredita que até a pior das pessoas Pode mudar? Que qualquer um Pode ser uma boa pessoa Se apenas tentar? Tem amor 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 Se inscreva no canal.